Olá, gente! Mais uma dica da Lucie pra ajudar você aí na sua casa, hein? Olha como é fácil tirar essas bolinhas que dão nas roupas. Isso aqui é um casaco que encheu de bolinha, né? E você vai conseguir remover essas bolinhas com uma esponja. Uma esponja novinha, uma esponja lava-louça. É só você passar como se você estivesse raspando. Então, segurar aqui, ó. Você vai passando a esponja e ela vai removendo todas as bolinhas. Não precisa usar aquela lâmina de barbear. A maioria das pessoas usa a lâmina de barbear. Não precisa. Olha aí como é que sai tudo! É só você passar a esponja. Lógico que aqui eu tô segurando o celular com uma mão. Fazendo com a outra. Mas mesmo assim, não dá pra mostrar tão direitinho pra vocês. Mas, dá pra ver o resultado. Olha aí como saiu todas as bolinhas. Ó, aqui tem, tá vendo? Vou tirar, ó. Só você passar. Vai esfregando. Olha lá. Sai tudo, gente. À medida que você vai passando, as bolinhas vão saindo. Elas vão ficando grudadas aqui. E você fica livre dessas bolinhas indesejadas aí na sua roupa. Gostou da dica? Então, curte o canal aqui. Se inscreva no canal. Curte o vídeo. Compartilhe com as amigas. Um beijo pra vocês.